Música A ponta de flecha era insegura e de pouca conta A arde estava gripado, seu carburador há dias não funcionava direito Música 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 Tome cuidado, hein? Ele pode cair de novo. Será que você não consegue fazer nada direito? Venha deitar. Merchim! 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 O meu Deus! Um furo! Arranja uma rolha! Qualquer coisa! Ora, seu idiota! Viu o que foi fazer? Você furou o cano, eu fui e eu não posso tomar banho agora, eu tô aqui, eu ainda vou ficar gripado por sua calma, você é um idiota, não fique parado aí feito um idiota, arranja alguma coisa pra parar com esse difícil, eu vou preparar. 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 E leve isso daqui. Você acha que teve culpa? Pra começar, não fui eu quem estirou. Ah, você acha que eu que tive a culpa? Você começou a estirar e demoliu tudo por aí. Vocês são de ideias inteligentes. Deu jeito nisso. Você não foi a culpa em mim. O que é? O que é que foi agora? Já viu o que tem atrás? Ora, eu tenho que todo mundo... Tire isso daí. É o que eu estava tentando. Ah, Diego. Tirei. 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 O que é isso? O que é isso? É para pincelar sua garganta. Isso não vai doer, não é? Não, só se você tentar engolir. Abra a boca, vamos. Diga... Não estava gostoso? Não, só se você tentar engolir. Não, só se você tentar engolir. Um, dois... Precisava me agredir desse jeito. Agora eu não tive intenção. Ora sim, eu já lhe mostro. E agora, está vendo? Será que eu sou culpado disso também? Acho que sim. O que é isso? Acho que sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que barulheira é essa? Não paga a lugarendina e faz o seu poruxo todo. Mais um barulhinho em rua, ouviu bem? Por que você não imita seu colega e procede com o gente grande ficando bem quietinho de madrugada, hein? É... O que? Retorno a dizer só mais um barulhinho em rua, entendeu bem? Entendeu! Sim, sim, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor Lauro. Ora, seu... Eu ainda o arrebento. Você vive deixando que eu seja condenado por tudo que você faz. E eu ainda. Ixa! Ixa! Deixa isso aí. Vibe esse telefone. Seu idiota! O único que eu dormia era ele. Será que você não faz nada sem fazer barulho? Deite logo e fique quieto. Eu estou querendo fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seu grandão para o jeito. Linda! Você me aprontou uma, não é? Pois eu me vingarei. E agora é com você também. Se ele abrir a porta, finge estar dormindo. Estou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL